Olá, meu amigo. Bom dia para vocês. Bom dia para a senhora, bom dia para o senhor, bom dia para os meus jovens, minhas jovens. Eu peço para vocês que vocês tenham um bom dia, um feriado 1º de maio, com muita paz, com muita alegria. E se você estiver desempregado, não perca a esperança, tenha fé, que com certeza no momento certo, na hora certa as coisas acontecem. Porque muitas vezes a gente precisa ser provado para ser aprovado. Tá? Eu estou aqui, aqui é um pé de moringa, que está aqui atrás de mim, tá? É uma, você sabe que aqui é moringa olífera, é um pé que eu plantei aqui e ela já está, ó, com a semente já maravilhosa, tá? Mas no meu caso é um vídeo que eu vou fazer aqui agora, é como que você pode sanear as suas acerolas. Aqui, ó, aqui é uma bandeja, que eu falo bandeja de pedreiro, o pedreiro usa essa bandeja, você compra em casa de material de construção, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sanear as sementes de acerola. Então, primeiro eu vou jogar uma camada de terra aqui em cima. Perdoa, o celular caiu, tá gente? Perdoa, o celular caiu. Vou jogar uma camada de terra aqui em cima e depois nós vamos sanear as sementes aqui, ok? Então, Primeiro nós vamos jogar a camada de terra em cima, tá? A camada de terra. Aqui é uma camada de terra que nós estamos jogando aqui. Certo? Vamos jogar ela bem espalhadinha, né? Ela fica bem espalhada. Aqui são as sementes de coqueiro que eu vou deixar lá aqui. Aí. Deixa eu jogar bastante? É. Que é para ela ficar bastante firme as raízes. Mais uma camada. Aqui são as terras boas, terras de matéria orgânica, tá? Que eu coloquei dentro da caixa d'água. Pronto, aqui nós já jogamos aqui a camada de terra. Terra orgânica, terra muito bacana. E agora nós vamos jogar as sementes, tá? Essas aqui são as sementes que eu catei na rua. Tinha um pé de acerola que tinha bastante semente. Aí, para eu não perder elas mesmas, eu joguei ela aqui. Então, isso aqui são tudo semente de acerola. Vou mostrar para vocês. Aqui ela está meio suja. Está vendo? Ela está meio suja, mas ela brota todinha. Está misturada com folha, né? Que acerola é uma planta muito fácil de brotar, né? Pelo menos, são as sementes que eu estou aproveitando. Que eu não vou perder lá, as mesmas. Tá? Aí, eu vou jogar outra camada de terra por cima e vai ficar maravilhosamente óleo. Ok? Joga mais uma camada de terra por cima. Mais ou menos uns 5 centímetros, tá bom? 5 centímetros de terra já é o suficiente. Aí, você vai ver. Vou fazer o vídeo para vocês depois. Que ela estiver tudo brotadinha. Vou fazer o vídeo para vocês, tá bom? Então, nós vamos primeiro fazer esse processo aqui. Porque ela vai brotar muitas. A acerola é uma planta que brota com maior. Facilidade. Certo? Então, aqui já está feito. Tá? O nosso. A nossa cimenteira. De. Aqui está a nossa cimenteira. Tá? De. Acerola. Tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tá? Se você gostou, dá um like no canal. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau.